Sejam bem-vindos ao nosso Donos da Bola, hoje pintado de tricolor, porque o Flusão, o Flusão macetor, River, Flusão cruel, muito cruel, como diria nosso ídolo Januário, o Flusão macetador, o Flusão doutrinador, como diria o Romulo Mendoza, que deu um show na NBA ontem à noite. Rapaz, o Fluminense passou o Serol, Clebão, no River Plate. Eu gostei dobrado, né? Primeiro pelo Flusão, segundo que o que é o River? O River é um rival antigo. Que partida do Fluminense, do Marcelo, do meio campo, do Cano. Teve at-trick, podia ter pôquer. O que é pôquer? Quatro gols da mesma partida. Teve Dionária jogando muita bola, o moleque Alexander jogando muita bola. O Diniz hoje, pra muita gente, é o melhor treinador do Brasil. E você pode discordar à vontade pelo chat do YouTube da Bande Rio, sempre com respeito e parcimônia, respeitando a opinião do coleguinha, que é muito importante, né? A gente vai falar muito disso. E como o destino é aquela sandália, vou perguntar pro nosso convidado, não mostra ainda não. Só pra você ter uma noção, o nosso convidado tem mais de 50 gols pelo Fluminense, só pra começar a conversa. O Cano passou ele faz pouco tempo. Tá aqui sentado com a gente, claro que não é o Flávio que não fergou nem... Só no resenho. Nem o mundo da Volkswagen e o Flávio tem. Teve. Porque agora ele tá de Mitsu Biche. A gente vai falar muito do sorteio, porque o destino, Clebão, sabe aquela sandália, quando você corria, que você fazia uma M, e a tua mãe olhava de longe, ou o teu pai fazia assim com a sandália, ó. E ela te pegava... É o destino. E o que o destino fez? Botou o Fla-Flu na próxima etapa da Copa do Brasil. Ai, 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 esse programa vai pegar... Joãozinho, vamos fazer aqueles mano a mano tudo de novo. Vamos repetir que deu ao dia já pra caramba. Mais dois Fla-Flus pro coração do torcedor carioca e dos antes, né? E com o antes você toma uma partida também. Bom, enquete na tela, tá começando o nosso Donos da Bola. Vamos lá. Pô, tu tá emocionado também, né, Joãozinho? Oi, Joãozinho? É isso mesmo? Fala no microfone aberto, é isso mesmo? Emocione. Emocionou, emocionou. Não, mas pode ser. Até agora, pra mim, o Racing tá 100%, o Atlético Nacional do Uruguai tá 100%, o melhor futebol foi o do Flú. Ah, mas tem três rodadas. Tô nem aí. Só faltam mais três jogos e depois mais... Ah, mais um monte, é. Flamengo. Nacional pega o Inter hoje. Jogo difícil. Vai perder. O Inter vai ganhar. E o Racing pega o Flamengo amanhã. Bigodinho de Nescau. Tudo bem? Tudo certo? Esse bigodinho de Nescau. Você na abertura falou sobre Arias, Cano, Fluminense. Você esqueceu desse cara que tá dando um beijinho no Arias aí. Cano, é o Ganso. O que esse cara fez ontem foi uma coisa assim. Vocês falaram mal do Lugano. Porque o Lugano falou que se ele tivesse um pouco mais de força, ele seria melhor que o Messi. Calma aí, né? Vamos ter calma. Quem falou foi o Lugano. Vamos ter calma. Seleção. Mas o que o Ganso fez ontem foi assim, uma partida de almanac. Eu acho que o Fluminense se coloca entre os favoritos. Não dá a pergunta. Não ache que pintou o campeão, ele tá muito cedo. Tem muita coisa pra acontecer. É só dia 4 de novembro, afinal. O senhor não quer se precipitar? Não. Não. O senhor não tá? Vamos, vamos, um pezinho no chão. Como disse o Cano depois do jogo. Pé no chão. Um jogo de cada vez. Muito bem. Muito bem. Agora sim. Bota o treino do Fluminense aí, Pedrinho. Esse cara tem mais de... A gente já chegou a treinar junto no Flamengo, porque ele jogava e eu era o sétimo goleiro na época. É, depois eu parei no quinto. Gente muito fina, resenha demais e brilhou muito com a camisão do Fluminense. Temos a honra de receber puta ex-atacante do Fusão, do Megão de Município. Bem-vindo, meu amigo. Prazer estar aqui. Uma boa tarde ao Flávio, ao Getúlio. De longe. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nos Donos da Bola. Fui muito no Neto quando estava em São Paulo. Netão. E nunca tive a oportunidade de vir aqui. Hoje eu estou feliz de estar aqui para falar um pouco de futebol. O cara passou você ontem. Ontem não, não. Já tinha passado. Já tinha passado. Uma máquina, né? Ele é uma máquina. Ele é uma máquina de fazer gol. Ô, Tuta, você acha que já pintou o campeão da Liberta? Está emocionado igual o João Linde? Ou está mais convencido igual o Flávio? Não, estou mais. O futebol é cedo. São três vitórias. É muito bom. Mas a gente tem os pés no chão, né? Não dá para... É... Para falar ou comentar agora que é campeão porque é muito cedo. Ainda faltam mais três rodadas para acabar a primeira fase. Mas está classificado praticamente, né? Classificado com empate. Mas o empate está classificado. Meu pai está gritando lá na janela, pintou o campeão, o dinisismo. É, mas já empolgou, né? Já vê. Empolgou. E agora tem dois jogos fora. Depois se finaliza contra o Esporte em Cristal, que é o mais fraco do grupo aqui. A Bé Belga é muito do futebol, né? E ela estava lendo o livro. Eu estava vendo o jogo e a NBA ao mesmo tempo. E ela... Mas não para de sair gol nesse jogo, não. Não é o River que jogou a final com o Flamengo, porque ela viu a final comigo, da Liberta. Eu falei, é esse mesmo River. E é o Flusão, macetador, doutrinador. Tiago Carvalho, nosso mini Homem de Ferro, edição de bolso. Teve no Maraca e conta... Ó, agora é hora de você parar o almoço aí. Aumenta a televisão. Que agora é hora de ver o show do Tricolor. Vamos ver. Uma noite de show internacional e festa brasileira. Participação especial de Germán Cano. E pensar que em 2022, o atacante não foi lembrado pela seleção argentina. Fez três gols, muito lindo. Então, eu acho que agora vai acontecer um pouco mais. A partir de agora, o camisa 14 não vai mais sair da cabeça dos compatriotas. Afinal, motivos não vão faltar. Três deles bem convincentes. Germán Cano de novo. Que lindo, que lindo, que lindo. A construção do placar elástico começou justamente com o argentino, que limpou três marcadores antes de soltar uma bomba de canhota. Ele fez, ele fez, ele fez. Meu Deus do céu, esse argentino é demais. Que lindo, que lindo, que lindo. Ainda no primeiro tempo, o River Plate conseguiu o empate, aproveitando uma falha de John Arendt. Sem problemas. Na volta para a segunda etapa, lá estava ele de novo. Agora com boa jogada de ganso e assistência de Samuel Xavier. E ainda teria espaço para mais um. Esse da forma que os tricolores conhecem bem, Hablando Espanhol. Encontrei em ele muita conexão dentro e fora. Então, para mim, é muito importante cada vez que me toca jogar com ele, porque, bom, já sabe onde estou parado, já sabe meus movimentos. Então, acho que isso é muito importante para cada partido. Com as três bolas na rede, o Germancano ultrapassa Pedro e reassume o topo da artilharia nacional com 23 gols. Essa foi a quarta vez que o atacante argentino fez um hat-trick com a camisa tricolor. E não faltaram oportunidades para aumentar a conta. Mas lembra que falamos da dupla entrosada? Pois bem, John Arendt não se abalou com o erro na primeira etapa. Ele não abaixou a cabeça, ninguém fez censura nenhuma, acho que até o torcedor entendeu. E o time, todos os jogadores, colocou ele para cima, então ele se sentiu abraçado. É um time que não se abateu com o gol, a gente foi para o vestiário, abateu um palma para o Arendt, falou, estamos lá, vamos lá, vamos para cima, que você é bom. E ele também estava se sentindo bem e deu no que deu no segundo tempo. Antes mesmo da assistência para o companheiro, o colombiano já tinha deixado dele. É um time que joga por música. E voltou a aparecer para fechar a noite histórica para os tricolores. 5 a 1 Fluminense. Ele é um jogador de um potencial incrível, ninguém sabe qual que é. Ele está subindo, não está longe do platô dele ainda. Ele é um cara que tem muita coisa ainda para evoluir, por incrível que pareça. Ele é um jogador muito forte, um jogador muito técnico e um jogador muito talentoso. Talento assim, de fazer coisas que não são coisas treináveis. Ele tem um jeito muito particular de jogar. Falta pouco para garantir a vaga nas oitavas de final. Parece que está chegando a hora. A gente vai fazer da minha parte, da parte do Cano e dos jogadores, pode ter certeza que a gente vai fazer tudo o que for possível para entregar as maiores alegrias para o torcedor. Noite de gala é inesquecível para qualquer criança que tenha ido. Para qualquer pessoa, falo criança porque tem a coisa do lúdico. Por exemplo, Tia Rose, Tia Rose Elie Carvalhal, que eu amo. 135 anos já, Tia Rose, esteve aqui com a gente o dia que o Fred veio. Te amo, tia. Teve lá ontem, falou que chorou. Chorou, vai maracanã todo dia, 300 anos. Tia Rose está com 250 anos já. Tia Rose Betta Albuquerque está sempre com ela. Tiagão Carvalho, ela chorou, mandou áudio para mim, eu estou emocionado. Cuidado, velho, é um coração, Tia Rose. Te amo, tia, um beijo. Estou feliz por vocês e por papai. Ô, tuta, como é que para o Cano, irmão? Como é que para esse homem? Não tem. Não tem como parar. Não é só o Cano, o time está entrosado. Você vê o posicionamento do Arias, eles só dão uma olhadinha e já sabem onde o companheiro está. Isso que é gostoso. Facilita, né? Facilita demais. Tu já jogou com alguém que era essa sintonia assim? O cara já sabia ter o movimento, como o Cano falou? Ah, joguei com vários. Joguei com o Leandro no Fluminense. Leandro Machado? O... não, o Leandro... Atacante? O Guerreiro. Ah, o Leandro Guerreiro, desculpa. É, o Leandro Guerreiro. Eu joguei com o Aritzabon no Coritiba. Então, são pessoas que não precisavam falar, me chamar. Só de olhar, eles já sabiam onde você estava. E essa sintonia é legal. É legal. A gente estava mostrando o grupo da Libertadores aqui também. Eu demorei um segundo, um respiro para falar de onde era o time. O Flávio já sabia que eu estava na vala. E ele falou, do Equador, sei lá. César Vallejo. É, aí eu falei, não foi César Vallejo? César Vallejo, Pedro. Me deu um branco na hora. Eu, César Vallejo. É isso. Olhei de rabo de ojo, que é quando eu estava menino, já que eu estava em Equador. E isso é o tempo que traz, né? O que traz. Agora, Bigode, essa discussão aí, eu fui postar ontem que o Diniz era o melhor treinador do Brasil. Para mim, nossa senhora, tomei pancada tudo quanto é lado. É, normal. Você pode discordar. O Santos do Neymar e esse time aqui. Eu tenho, vou falar uma palavra, tesão é feio, né? Feio não é feio. Querência. Eu tenho querência. Querência é coisa de velho. Querência. Véio sem tuta. Eu tenho vontade, tuta. De sentar e ver o time jogar, Bigode. Hoje em dia, eu acho que quem gosta de futebol e gosta de um jogo ofensivo, de um jogo bonito, para para assistir esse Fluminense jogar, independente do time que torce. Ontem, eu achei até que o primeiro tempo foi bastante equilibrado. O River conseguiu equiparar o jogo muito na parte física, parando com muitas faltas. O jogo, inclusive, foi bem pegado. Mas o Fluminense vive um estado de graça. Não à toa o Demichelis, treinador do River, que no meu ponto de vista, esse é o treinador da nova geração que vai evoluir muito ainda. Ele falou que o time do Fluminense é o melhor time do Brasil hoje. E ele não mentiu. Ele está encantado. Assim, você ver esse time jogar, dá gosto de ver. Eu acho que você tem alguns pontos interessantes, como, por exemplo, o Arias voltar a ter um jogo que ele não oscilou tanto. Ontem, a gente viu um Arias com uma capacidade de entender o que o seu companheiro quer fazer dentro do jogo. Contra o Paysandu, o Fluminense fez um gol sempre muito parecido. Agora, não lembro de quem foi. Não sei se foi o do Nino, mas com um cruzamento do Arias pelo lado direito, fazendo esse arco. Igualzinho. Então, assim, é um time treinado. É um time que você vê que todo mundo sabe onde o companheiro vai estar. Então, é isso que faz com que o Fluminense seja, para mim, o time mais forte hoje. Ah, tem alguns problemas defensivos, como todos os outros clubes têm. Lógico. Mas, para mim, joga o melhor futebol, é o time melhor treinado. Pode não ser o time mais eficiente, como o Palmeiras, por exemplo. Mas, para mim, é o time mais completo. É, mas esse ano a gente nem tem base, porque o Palmeiras também não está lá sem eficiência. Não está. Pelo menos no Campeonato Paulista. Não está. Vamos ver o Demichelis falando exatamente isso aí que você trouxe, bigode. É, bom, creio que fizemos um grande primeiro tempo contra um time que está em estado de graça. É o melhor time do Brasil, e fomos muito bem contra eles. Com 11 contra 11, competimos de igual para igual com o melhor time do Brasil. Se eu viesse especular, certamente perderia. Viu os últimos 10 ou 15 jogos do Fluminense. Todos os times que vieram se defender perderam, porque eles são extremamente dominantes. Pô, isso é muito legal, porque normalmente o argentino não sabe perder, né? Ele chega aqui, ele quer dar porrada, ele xinga, ele desmerece, chama, é racista, é imbecil, é idiota. E o cara reconheceu, Tuta, que hoje o time do Diniz é o time que joga o melhor futebol do Brasil. Falando um pouquinho de seleção, não que ele vá, mas você acha que se a opção da CBF fosse essa, e ele aceitasse que o Mário Bittercourt já esteve aqui e falou, não libero, só se pagar a multa. Mas você acha que ele já está pronto para assumir a seleção brasileira? Sim, ele tem essa capacidade. Além dele ser um bom treinador, ele é um gestor de pessoas, né? Ele é formado em psicologia, então trabalha muito a cabeça. E você vê que ele recuperou alguns atletas que não estavam num bom nível. O Ganso é o maior exemplo. Eu acho que ele resgatou o Ganso para jogar o futebol que está jogando hoje. Hoje o Ganso, para mim, é um dos melhores meias. O Samuel Xavier, que ele improvisou na lateral, hoje é um do melhor, para mim, o melhor lateral direito do Brasil. Não é o melhor, é um dos melhores. É um dos melhores, o Samuel Xavier. Falando de seleção, você acha que, a gente falou do Diniz, falando de cano, você que é atacante, era atacante, é, né? Joga as peladinhas lá que eu sei. É especialista ali. Será que agora ele tem uma chance na seleção argentina? Eu acho que deveria, né? Pelo que ele está fazendo, eu acho que merecia, sim. O Felipe Melo jogou com o Scaloni no Racing Santander e falou isso aí. Fiz um golaço de esquerda hoje, já tinha feito outros jogos também. Então a gente tem de futebol. Eu dei uma dica, é... Mas o treinador, apesar de eu conhecer e ter jogado junto com ele, é, no Racing Santander, enfim, não escutou. Espero que ele possa escutar agora, nesse momento. Bota a foto dele com o Scaloni aí. Bota a foto... Não é não do Bang não, é papo reto. Bota aí. Olha lá. Ó, Felipe Melo aqui embaixo, com autógrafo, está circulado aqui de vermelhinho. E aqui... Por que você circula ele assim de cima aqui? Ah, tá. Deve ser o dono da foto, talvez. E aqui está o Scaloni. Cara, você de casa... Vou voltar naquele discurso. Você pode achar o Felipe Melo chato, marrento, brigão. Mas eu joguei bola... Eu nunca dou essa carteirada. Tem uma galera que gosta da carteirada. Não no futebol, até fora também. Mas daí você quer. Né, Jorito? Né, você não. Aí, eu estou falando que eu joguei. Você jogou bola. Ter um cara desse no elenco, de time de ponta, faz uma diferença. E ontem ele foi muito malandro na hora que ele pediu para ser substituído. Eu vou jogar para o Flávio, que estava lá. Eu estava em casa na televisão tentando ver, a páraboa tirava, eu olhava de novo. Conta para a gente, Flávio. Pois é, ele é um cara experiente, né? Eu acho que você foi muito bem, Javier. Você, de casa, pode não gostar por diversos motivos do Felipe Melo. E ele rita o adversário mesmo. É, mas ele tem essa característica. Assim como vários outros jogadores do futebol brasileiro têm essa característica. Mas é inegável que ele é experiente, ele é inteligente, ele sabe jogar. Principalmente um jogo desse, de libertadores. É um cara que tem muitos títulos. E aí, depois da expulsão do jogador do River, ele chega no Diniz, malandramente, e pede para sair. Porque ele já tinha um amarelo. E ele já tinha tido um lance de mão, que os jogadores do River foram em cima do árbitro. Podia tomar um amarelinho também. Ele teve uma entrada que o pé dele estava um pouco por cima, que aí ele tomou um amarelo. Então, isso é a leitura do jogo. E ainda teve uma outra cena muito bacana que eu pude registrar. Inclusive, está lá no meu Instagram, lá no arroba Flávio Amendo. Eu postei ontem. Depois do jogo, ele passou na zona mista, conversou com jornalistas. E aí, no final, tinha uns torcedores esperando para tirar foto. Tinha uma criança desse tamanho aqui. Devia ter uns quatro anos. Quando o Felipe Melo estava vindo, ela ficou para o pai. Felipe, Felipe, Felipe. E aí, quando o Felipe Melo chega, ele começa a conversar com os amigos. A criancinha fica esperando. Aí a filha do Felipe Melo chama a criança. Aí a criança fica do lado da filha do Felipe Melo, esperando ele terminar de falar. Aí o Felipe Melo dá um soquinho e depois tira a foto. O garoto já volta. Nossa Senhora. Muito feliz. Do lado do pai. O pai dele virou para mim e falou. Garoto, fica maluco. Fica maluco. Para você ver a representatividade. Que bom! Não só do Felipe, mas de um jogador de futebol, né? Ô Flávio, a gente jogou junto a base toda lá no Flamengo, né? Com o Felipe. E aí eu encontrei o Zé, pai dele, no dia do título carioca. Que foi da banda e a gente ficou ali no gramado. Aí eu peguei o Zé. A avó dele estava lá também. Enfim, os filhos dele estavam lá. Cara, e aí você vê o jogador no estado natural dele. Sim, assim. O Felipe que eu conheci lá atrás com o pai. A gente trocando uma ideia ali. É porque é o personagem que o Felipe criou. É o estilo dele. E eu gosto. No teu time você gosta. Porque quando o Edmundo fez dança na bundinha lá, o Gonçalves, você adorou. Quando o Gerson faz vapo. Você adora. Então quando ele... O Caveirão fez chororô. É normal. É a característica do Felipe. Está jogando muita bola com 40. Acho que ele não fez 41 ainda não. Porque ele é 83 também. Não, não sei se ele já fez 40. Porque ele é de 83 também. Somos... Eu já estou caidinho. O Felipe ainda está saradão. Sabe quem se emocionou também? Você falou da criança ontem. A Camila Lopes e o Vini. Duas figuras maravilhosas. Te adoram também, Tuta. Tricolores são donos do Mané, lá de Niterói. Ah, está com muito, né? Ontem, 2 da manhã. Estamos... Não conseguimos dormir. A adrenalina já veio. Me mandou uma mensagem. Vem da NBA. Beijo para a Camila e para o Vini. Tricolores ferrenhos também. João Lídio, então. Ah, estava com medo de Argentina aqui, o Jornal Hoje. Aí, bota aí, o Jornal Olé. Que me irrita periodicamente esse jornal. Porque é um jornal que... Goleada do Flú. Que isso, hein? Voou lá. Fluminense macetou o River. Fluminense maltratou o River na Copa Libertadores da América. Chora, River. Chora, Demichelis. É isso que está escrito aqui. Vamos para o próximo. Próxima capa. River sofreu com o poder de fogo de Germancano. O goleador argentino que vibra com o Fluminense. Esse é o Lanacion. E bota o... O Escalone. O Escalone. Leva o cara, pô. Uma convocaçãozinha só. Leva o cara, pô. Leva o cara, pô. Está de brincadeira. Messi está brigando lá no PSG. Não sei para onde ele vai, não. Bota mais uma capa aí, Jornalzinho. River sofreu uma goleada histórica diante do Fluminense e complica o seu futuro na Copa Libertadores. Esse é o Clarim. A parte de Deportes. Rapaz, o River nunca na história da Libertadores tinha tomado uma suvacada dessa, Clebão. E o Diniz foi lá, Tuta, e bacetou eles. 5 a 1. Foi um jogo muito bonito, né? Então, você está falando do Felipe Melio também. O Marcelo, né? O Marcelo da experiência. Foi lá, acalmou, tirou o Felipe da confusão. Disso que precisa. Eu acho que está no caminho certo para ser campeão. Eu acho que com esses ingredientes, está no caminho. A bola que o Marcelo dá para o Keno naquele gol é brincadeira. Porque ele mede a força. Exatamente. Ele bate com ela aqui que ela perde a força. Ele dá uma fatiadinha, né? Cara, aquilo ali é diferente, né? É demais, né? Eu joguei com ele. Joguei com o Felipe também. Onde? No Fluminense, né? No Fluminense. E com o Felipe no Flamengo. Jogamos juntos. Foi 2000 aquilo? 2000. E o Marcelo é 2005 e 2006, né? Que ele estava subindo. Então já era diferente, né? Sempre foi diferente, né? Sempre foi diferente. Não, ele é brincadeira. E agora com um monte de título, tu ganhou. Experiente, né? Um experiente... E uma coisa é tu voltar para o Brasil. Para um time até bom, mas que tem uns caras que ainda tem a dificuldade do toque, que é a característica do Marcelo lá fora. Chegou no Fluminense onde ele toca a volta redonda. Ele tira o peso da bola, ele puxa, ele gira. É uma coisa... O lance do cara tomou o amarelo em cima do Marcelo é brincadeira. Ele toca lá, dribla, volta aqui, dá uma... Aí toca ele, dá uma pegada. Outro 30 e poucos anos, o cara pimba. Ele é muito, muito habilidoso, hein? Ó, a gente separou aí uma arte que aqui tem uma hora, Tuta, que a galera de casa gosta de printar. É para printar. Aí, ó, para printar. Deixa a tela aí ver. Se não estou de cara, não quer trabalhar, não? Olha o quinto colocado aí, ó. Aí, ó. Rapaz, o Tuta está na frente do Bachola, do Tiago Neves, do Cícero, e quase que encostou no Conca. O Conca batia pênalti, né? É, eu nesse não batia. Agora, quem batia era o Petty e o Gabriel, né? É, mas não tem como. Vai fazer o quê, né? Não, e tiraram dois meus, né? Porque quanto brasiliense, lembra aquela confusão em 2005? Aí nós ganhamos de 3 a 0, aí o jogo foi anulado. Ah, eu lembro disso. Ah, caraca. É, aí tiraram dois, aí foi o outro, voltou o jogo, não estava no mesmo nível. Cara, mas olha aqui, a gente lá atrás falou assim, ah, a gente acha que o Tuta dá para passar e o Conca. De repente, até o final da temporada, ele passa o Magno Alves. Meu amigo, minha amiga, hoje é dia 3 de maio. Ele já passou o Magnata, já abriu. Mas o Fredão é mais difícil, né? Depende de quanto tempo ele vai ficar. É verdade, tem isso. Quanto ele vai ficar no Fluminense? Esse é o dilema, né? Rapaz, ele já passou o Pedro ontem artilheiro do Brasil, porque era ele e o Pedro, né, do Flamengo. É, o Pedro estava na frente, tinha 21, ele tinha 20, com os três de ontem foi para 23, se eu não estou enganado. Tenho quase certeza que é isso. A única coisa que eu ponderei ontem, quando eu vi o sorteio da Copa do Brasil, a gente vai botar daqui a pouquinho aqui, rapidinho, enquanto isso, para deixar essa tela. Como é que foi o grupo do Fluminense? Mas porque, assim, se o Fluminense pegasse qualquer outro time no sorteio da Copa do Brasil, sem ser Botafogo e Flamengo, eu acho que era melhor. Porque o Fluminense, para mim, é superior, com a bola rolando, até os outros times que estão jogando lá. E tem Timarços lá, Palmeiras, Furacão, Atlético Paranaense, vários. Só que o clássico é o clássico. E aí o Fluminense, por mais que esteja em melhor fase que o Botafogo e o Flamengo, irmão, é clássico. Então, eu queria ver esse duelo Fla-Flu, ou Fluminense-Botafogo, ou Flamengo-Botafogo, numa final. É, eu também gostaria. Igual no passado, que quase que o Fluminense bate no Corinthians, e a final ia ser Fla-Flu, mas aí o Corinthians veio, e o malvadão, quando ainda era malvado, macetou. É, tá difícil. Tá difícil. Esse Flamengo tá difícil. Bota aí o grupo do Fluminense para a gente saber como é que ficou. Ó, Flusão, líder isolado, 100% de aproveitamento, 9 pontos. The Strongest, 3 pontos. Não jogou, né? Jogou. Jogou? Jogou, perdeu o Sporting Cristal. Sporting Cristal, que não tinha nada, fez 3, perdeu para o Fluminense lá no Peru. E o River, rapaz, o River se complicou, hein? Saldo negativo. É aí que tá. Esse é um grande problema. Por quê? Porque o River ainda vai jogar em casa, contra o Fluminense, contra o Strongest. E sai para jogar contra o Sporting Cristal. Contra o Strongest em casa vai ser decisão. Contra o Sporting Cristal fora vai ser decisão. Contra o Fluminense eu não vou nem dizer decisão, porque a chance de tomar outra pancada lá é grande. Mas é o último jogo, né? É o último jogo. É o último jogo. Mas já vai estar decidido, sabe por quê? É, provavelmente. O River depende do Fluminense para chegar vivo na última rodada. É isso aí. Do Fluminense ganhar do Strongest e ganhar do Sporting. O Cristal é no Maracanã, pô. A vitória do Sporting Cristal ontem deu uma sobrevida horrível. Mas o que eu tô te dizendo é que o Fluminense pega o Sporting Cristal no Maracanã. E é o último jogo, é. 70 mil, estágio lotado, é Cano fazendo o Hélio toda hora. Eu também acho, eu também acho. O Strongest pega o Fluminense na altitude e o Sporting Cristal na altitude. Não, não, mas o próximo jogo do Fluminense contra o Strongest é lá. É lá na altitude, então? Lá na Bolívia. É, são dois jogos fora, seguido. Isso. River e o de Strongest. Isso mesmo. Que é a volta, né? E eu tô emocionadaço. E eu acho que o Fluminense vai firme para a título esse ano. O Fluminense só um empatezinho já garante. Mas eu acho que é bem capaz do Fluminense, desses nove pontos restantes aí, fazer pelo menos uns sete. Seis sete. Ó. Eu vou para o intervalo, hein? E volto já já. Sai da mão. Quero falar de Copa do Brasil. Voltamos para falar de Copa do Brasil, porque ontem ele ficou no chinelinho, né? Ele vai trabalhar e vai para a CBF, porque ela tem quitute. Ai, foi bem bom, inclusive. Bebode de mescal. Cara, comi muito. É? Comi muito. Não trouxe nada, hein? Ai, tinha um whey, foi com Nutella, meu irmão. Puta. Tinha que o cara ia falar um frango a passarinho, uma mulher, ou um pescoço de galinha. Não, mas aí calma, não era almoço. Não era almoço, era quitute. É Nutella, geração. É, é, é. Era quitute ou era quituta? Ah, não vou perguntar se você comeu quituta. Não perguntaria isso, já morra. Lá ele, lá ele, como diria o Zéinha da Bahia. Flávio Amêndola esteve lá e conta para a gente sobre esse sorteio da Copa do Brasil. Deu ruim, hein? Deu ruim. Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram sorteados na última terça-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. E os oito duelos ficaram assim. América Mineiro contra a Internacional, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians, Grêmio e Cruzeiro, Esporte e São Paulo, Santos e Bahia, Atlético Paranaense e Botafogo e Fluminense e Flamengo. Os times da direita vão decidir o confronto em casa. É uma disputa que tem essa peculiaridade, né? São dois campos sintéticos. Eu acho que isso facilita para as duas equipes. Mas é o que a gente comentou antes até, né? É uma situação de 16 grandes equipes. Então, acho que não tem muita diferença de adversários. Agora é a gente se preparar, sim. O grande duelo desta fase da Copa do Brasil é o Fla-Flu. As duas equipes vão se reencontrar depois da goleada do Tricolor na decisão do Campeonato Carioca por 4x1. Apesar disso, nada que faça ao Flamengo considerar esse duelo como uma revanche. É essa de troco. O Flamengo desde 19 ainda deu bons campeonatos. O Flamengo duas vezes campeão da Libertadores, dois brasileiros. Um atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores. Então, assim, essa fase de troco, deixar de dar troco, não passa pelo Flamengo atualmente. Apenas dirigentes de Flamengo e Botafogo marcaram presença no sorteio. Enquanto André Mazzucco foi o representante do Alvinegro, Marcos Braz e Bruno Spindel representaram o Rubro Negro. O grande vencedor da Copa do Brasil de 2023 pode levar para casa até 90 milhões de reais. Mas o futuro campeão vai precisar esperar mais um pouquinho para saber qual será o seu caminho até a grande final. Isso porque o último sorteio antes do chaveamento até a grande final acontece apenas na próxima fase. É uma fonte de receita importante que a gente tem que considerar. Acho que é um objetivo esportivo, de performance, é um objetivo institucional também. É uma receita que ajuda, sim, no balanço do clube e certamente a gente vai buscar a melhor colocação possível. Rapaz, confrontos interessantes, hein? Tuta, e aí? Qual é o mais difícil, qual é o mais tranquilo para você? Ah, chegou nessa fase, todos são muito difíceis. Aí não... é clássico, né? Aqui é quem decide em casa, tá, casinha? Óbvio, tá claro isso aqui, não precisa nem falar, mas beleza. Ó, vamos analisar. América Internacional. Equilibrado. Mas pra mim dá Inter. Eu não sei não, a América do Mancini tá jogando a bolinha redonda. Ah é? É. E o Inter tá derrapando. Ah é? Então tá bom. Não se surpreenda. Esporte São Paulo dele, Dorivardiola. Aimício, que saudade de você, Lula Molucci. Tá bem São Paulo, a gente tá ajeitando, hein? É, tá ajeitando. Tá ajeitando, pô, mas do 0 a 0 contra o Tom Limão ontem. Vai lá, pô. É, mas não tá... O esporte que tá bem, cuidado. O seu problema é comigo, né? Se eu falar que é o Ibis, você vai falar que o Ibis tá bem e o Fluminense é a bosta. Vamos lá. Tá bom, então o senhor é esporte aqui. Eu sou América Esporte. Você é aquela geração do Conta que fica no Twitter falando... Não, não. Você fala, bondi, o cara é bondi o quê? Bondi é a tua avó. Sabe no Twitter? Que é assim o Twitter, né? Vai se lascar, rapaz. Mas no Twitter é assim. Fluminense. E pela minha... Pula essa, não se compromete. Não, faltou o Atlético Botafogo. Ah é? Tem aqui furacão e fogão. Botafogo. E você, Tuto? Vai ser cancelado. Não, eu... Tô zoando. Não, é palpite, pô. Ah, vai depender do primeiro jogo. Botafogo decide no Newton. Dois gramados sintéticos. Então já é que parou. Eu acho que o Atlético lá é muito forte. Muito forte. Botafogo tem que fazer um bom primeiro jogo. Pra que garantir? Porque dentro de casa, no Engenho, o Botafogo é muito forte. E como que é? Tem saldo de gol agora? Não tem mais nada disso. O gol fora. Não tem. Só a diferença de gols. Se for 2x0 lá, o Botafogo faz 2x0 aqui e pênalti. Vai pros pênaltis. Mas 2x0 e 4x2 também. Isso. Diferença de dois gols. Show de bola. Fla-flu? Flu-fla? Esse aí é encardido. Ai, meu coração. Você vai ficar na mureta? Esse eu vou ficar na mureta. Na mureta. Esse eu vou ficar na mureta. É, muretinha. Como é que o cara falou aquele dia? Esqueci. Santos e Bahia. Pra mim, esse é o confronto, abre aspas, mais fraco. Bahia. Mas eu vou de Bahia também. Jacaré jogando muita bola. Eu vou de Bahia. O menino que fez gol, careca. Tassiano. Tassiano, jogando muita bola. E aí, tuta, Santos e Bahia? Eu também vou de Bahia. Vai de Bahia? Gente, é palpite. Não vai encher o saco depois se der ao contrário, não. Senão a gente vai fazer programa de culinária aqui. Aí dá a receita aqui. É verdade. Tem cozinhado, Flávio? Tem cozinhado? Eita! Não? Não, eu tô comendo na rua. Beleza. É, tá o quê? Ah, ah, o cara tá namorando há dois meses, pô. Tá no alô de meu casal lindo! Tá vendo como é que se complica? Eu não vou nem pedir pra você repetir essa frase. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras. E aí, tuta? Palmeiras. Eu vou de Leão. Leão, maior do Nordeste. Leão. Eu que sou do contra, né? Eu sou clubista. É diferente. Não, mas o Fortaleza tem bola pra ganhar no Palmeiras, hein? Ganhou ano passado lá no Brasileiro. Mas são dois jogos, né? Isso que é complicado. É. Beleza. Aguardemos. Galo e Corinthians. Jogaço também, hein? Galo. Vandeleiro, Sheburgo ou no Corinthians. Galo? Galo. Mesmo com Lucha? Sim. Você é chafado, você é moleque. Você é chafado, você tá batendo em um galho. Eu, hein? Galo? Eu vou, eu vou. Você tira a mulher do seu quarto, Marcelo? Eu já vou. Aquela briga com o Neto separando. O Neto separando uma briga. Vocês têm noção do que aconteceu. Tuta. Atlético. Atlético. Outro jogaço. Grêmio e Cruzeiro. E aí, bigode? Esse pra mim é um dos mais equilibrados. Renatismo? Eu vou com o Cruzeiro. Cruzeiro? Vou. Que isso, cara? Eu não posso ter meu pão feitinho? Suá, Luizito Suárez. Ah, e aí? Não é qualquer. Não é o teu bigode. É o Luizito Suárez. Do outro lado tem o Pepa. Mas é treinador. E treinador não ganha jogo? Ganha. Ganha? Ele faz gol? O Diniz não arrumou o Fluminense? O Diniz fazia gol. Não, não, não. Atualmente. Não arrumou o Fluminense? Tu acha que o Cruzeiro passa do Grêmio? São os dois maiores vencedores da Copa do Brasil, cara. Será? Ah, o senhor agora quer falar de passado. Já se enrolou todo aí. Ué, cara? Falando que estava fazendo negócio na rua. Qual o problema do acabei na rua? Comigo nenhum. Ué? Mas tá mesmo? É... Será? Tá igual o Beto Richer, aquele meu ouvido perturbando. Pô, deixa eu trabalhar, cara. Na moral, tô falando com um amigo aqui. Tu tá Grêmio ou Cruzeiro que decide no Mineirão. Isso aí é uma vantagem também, né? É, mas não é aquele Cruzeiro do... Ele tá de onda, ele tá de onda. Agora de Peppa Pig. Eu vou de Grêmio. Eu também vou de Grêmio. O que foi, João? Tá falando pra caramba aqui, ó. Ô, tá igual o Beto Richer. Quer dar palpite? Quer dar palpite? Hã? Eu acho que ele quer dar palpite. Não, porque tem povo fala. Ele quer que o povo fale. Fala, povo! A voz do povo é a voz de Deus. Depois dessa goleada aí do Fluminense, 5x1 no Rívia, como é que tá a expectativa pra esse confronto de oitavas de final da Copa do Brasil aí? Vamos pra cima deles. É tudo ou nada. Vai ter revanche. Flamengo sempre. Maraca é nosso, pô. Flamengo é Flamengo, pô. Tamo em outro patamar. É Vapo, é Vapo? Vapo, vá, pô. Executamos os caras, pô. Valeu. Vai dar Diniz ou Sampaoli? Sampaoli. Quem é mais maluco? Diniz ou Sampaoli? Os dois. Gabigol, Pedro, Seleção. Arrascaeta, Bruno Henrique. Gabigol, Pedro, Gesso Arrascaeta. Tem que até dar os parabéns do Germancano, porque tá vindo fazendo um excelente jogo. Todos os jogos dele tem gol dele. Sem dúvida. O cara é maestro também, mas medo nenhum. A gente vai pra cima com tudo e vai ser ao contrário. Vai ser 3x1 no Mengão. Nesse duelo, então, vai ter L ou vai ter o Mook aí do Gabigol? Com certeza vai ter Gabigol, pás. Esquece. É certo. Gabigol, Pedro, Seleção. Arrascaeta, Bruno Henrique. Gabigol, Pedro, Gesso Arrascaeta. Tamo confiantes, vai dar Mengão. É vá pros neles. Como é que você tá esperando esse duelo aí contra o Flamengo pela Copa do Brasil? Ah, eu acho que o Fluminense tá criando casca, tá começando a ter bastante experiência. Jogos difíceis e espero um jogo bom, bem disputado. Ah, espero fazer pelo menos umas duas vezes o L aí na partida. Então faz o L aí pra galera. Cano. Ah, né? Ganhar a Fla-Fla é normal. Acho que o Gabigol já não tá fazendo muito o Mook, né? E no Fluminense tem o Cano que faz o L, o Lelê faz o L, o Cano faz o L e todo mundo faz gol. Vitória do Fluminense. Com certeza, vamos ganhar de novo. Vitória do Fluminense. Vai ganhar de novo? Ganhar a Fla-Fla é normal? Claro. Então vai ter o quê? Vai ter chuva de? L. Faz o L aí então, pô. Minha unha não tá feita, mas tá aqui, gente. Momento vidente. Crava os placares aí do jogo de ida e do jogo de volta desse duelo aí. Pode ser 1x0 ida, 2x0 volta. Quem vai fazer os gols? Esses três gols aí. Cano, Cano e Cano. Vitória do Fluminense. Oitavas de final, Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo e Furacão. Tá confiante? Dá pro Botafogo passar? Tô confiante. Dá pro Botafogo passar. Acho que vai ser um jogo bom, mas acredito que dá pro Botafogo sobressair lá. E aqui vai ser ruim pro Atlético Paranaense dentro de casa. Eu acho que vai ser 1x1 lá e a gente ganha de 2x0 aqui. Quem faz os gols aqui? Tiquinho e Eduardo. É, vai ser um jogo bem equilibrado, porque são duas boas equipes, são equivalentes ao meu ver, e vai ser o confronto da grama sintética, né? Então, eu acho que vai ser um teste de fogo, né? Mas, acho que o Botafogo, se mantiver a maneira como vem jogando, tem todas as condições de passar, assim. Valeu, GV. Flávio Amendo. Faz o L. Acho que ele tava fazendo igual o Latreo naquele filme das branquias. Acho que o cara da televisão, assim, sabe? O fortão. É, Thales Teixeira fez o seu primeiro povo fala, primeira vez na rua, tá bom, moleque, tamo junto. Parabéns mais uma vez. Todo mundo tá falando ali, Tuta. Ó, daqui a pouco tudo sobre Flamengo. Tati Tavares já tá na Gávea, trazendo todas as informações, inclusive do jogo contra o Racing amanhã à noite. Rapidinho, eu quero perguntar pro Tuta aqui. O que que tá acontecendo? Porque o Gabigol, normalmente, é o cara que toda hora tá fazendo gol. E o Muck, como o pessoal brincou, já tem setenta e poucos minutos, não. Setenta e poucos dias. Setenta e poucos dias, quase oitenta dias que ele não faz um gol com bola rolando. O que que você acha que tá rolando? Ah, perdeu um pouco da confiança, né? Isso acontece, às vezes, com o atacante, porque chance ele tá tendo. Muitas. Muitas. Não é uma, não. Sozinho, livre. E como é que volta a confiança? Fazendo gol. É tipo, quem nasceu primeiro ovo, a galinha. É, ele tá sem confiança. É o que eu vejo, né? Teve chance claras e não tá colocando pra dentro e você vai querendo arrumar a confusão. Mas ele perdeu totalmente. Antes ele chutava, a bola entrava. Agora ele pegou o Flávio Amêndola. Pode botar debaixo do gol que o Amêndola consegue chutar pra fora. Não, eu não consigo, não. Mentira dessa, mentira dessa. Bom, eu não sei que na Copa Série você foi barrado. Eu fui o artilheiro do time, inclusive, na Copa Série. Fui o artilheiro do time. Fizemos quatro gols, eu fiz três, tá? Me respeita. Muito bem. Vou pro intervalo... O outro foi do João, que ele falou. É, isso aí. O João. O óculos do João é grau 70. Ele tava sem óculos e ele fez gol. E o Léo Macaxeiro só estou na rua. É, parece super bem, mas é pereba. Vou pro intervalo e volto já com o Tati Tavares, direto da gávea, trazendo tudo sobre o malvadão. Não saia daí, não. Tati Tavares, direto da gávea, sem perder tempo. Tati Tavares. Primeiramente, boa tarde. Gostei do style. Meteu o estilo Julia Roberts aí no cabelo. Maneirão. E outra coisa, fiquei sabendo que o Arrascaeta vai viajar. É isso mesmo? Boa tarde, Tati. Meu coração até palpitou aqui. Ai, meu coração! Oi, GV. Muito boa tarde pra você e a todos ligados aqui nos Donos da Bola. É isso mesmo. Segura o coração, aguenta o coração você e toda a torcida rubro-negra, porque o Arrascaeta está de volta. Mas já já a gente vai falar disso. Vamos começar do começo, porque amanhã o Flamengo vai enfrentar o Racing pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores na Argentina. Fechou a preparação hoje pela manhã, treinou às 9 horas. Depois do almoço, daqui a pouquinho vai viajar para Buenos Aires e tem várias novidades por aí, né? Mas antes, é bom lembrar que o Racing é o líder do grupo A com 6 pontos, o Flamengo na segunda posição com 3. Mas ontem também o Nublense venceu o Alcas por 2x1 e acabou sendo um resultado positivo para o Flamengo, porque aí o time equatoriano não disparou na tabela. Bom, o São Paulo, vamos começar pela notícia ruim, porque o São Paulo tem o desfalque certo do volante Gerson, né? Ele que foi diagnosticado com uma lesão do adutor da coxa, então vai ficar no Rio de Janeiro passando por tratamento. E aí quem é o substituto imediato? Everton Ribeiro. Ele que não começou jogando contra o Botafogo, entrou no segundo tempo, mas entrou muito participativo, incendiou a partida e ele comentou justamente o motivo que fez ele não começar entre os 11 no Clássico do fim de semana. Vamos ouvir primeiro o Everton Ribeiro. Depois do último jogo, eu tomei uma pancada no joelho e logo depois, no outro dia já estava inchado o meu joelho, então esses últimos dias foram alternando, treinar um pouquinho e tratar para poder desinchar. E até ontem ainda estava me incomodando muito o joelho, então só fiz uma pequena parte do treino e depois tratei. Hoje amanheci muito melhor, mas como eu não treinei com a equipe esses dias integralmente, o São Paulo preferiu dar ritmo para quem estava jogando e se preocupou comigo. E ainda bem que eu consegui entrar e não senti nada, o tratamento foi bem feito e pude entrar e me sentir bem durante a partida. Então o Everton Ribeiro, GV, deve ser titular na vaga do Gerson, mas tem outras novidades, porque havia dúvida em relação ao Thiago Maia. Ele que sofreu aí, ele disputou uma bola com o Diplácido, acabou se dando mal na jogada, ficou com dores na perna, saiu mancando de muletas, fez um exame de imagem que descartou uma fratura. Estava com a perna muito inchada, mas hoje pela manhã ele treinou normalmente e vai ser relacionado para a partida contra o Racing. Então o Thiago Maia, que era dúvida, sendo relacionado para essa partida, vai viajar normalmente. E claro, você já adiantou aí na hora de me chamar, a Arrascaeta voltando, recuperado de uma lesão no adutor da coxa, depois de 45 dias. O Arrasca, que jogou pela última vez no dia 19 de março, no clássico contra o Vasco, pela semifinal do Campeonato Carioca, naquela vitória do Flamengo por 3x1. Foi o último duelo que o Arrascaeta jogou, então tem bastante tempo fora, 45 dias, retornando agora. E quem deu esse spoiler em relação à volta do Arrascaeta foi o chileno Arturo Vidal, que publicou uma foto em uma rede social e escreveu que o craque está de volta. Pegou todo mundo de surpresa, a torcida do Flamengo com certeza está um pouquinho mais aliviada, estava com esse problema aí no meio de campo. Então agora, resumindo aí para você, Gerson fora, Everton Ribeiro podendo assumir a vaga novamente como titular, mas o Sampaoli ganhando reforços aí, né, do Thiago Maia e claro, do Arrascaeta. Não se sabe ainda se ele vai começar jogando, se vai começar no banco de reservas. Bom lembrar que tem a opção do Vidal ali no meio de campo, mas é claro que já facilita bastante para o argentino, né, GV? Muito bem, Tati Tavares, obrigado por todas as informações. Eu falo que nem o Sol cobre melhor os times do Rio de Janeiro do que a nossa equipe. Tati Tavares com todas as informações. Tuta, é o seguinte, Arrasca viajou. Está no pacote ali. Se você fosse o treinador, já botava para jogar? Ah, eu esperava um pouco, né, que eu não sei qual que foi a lesão, a lesão real que ele teve. Se for pubis, é complicado, pubis demora um pouco a mais. Agora falam que é adutor. É, está tudo ligado ali, né, adutor, pubis, aí dá para disfarçar ali na hora de falar para a imprensa para não ver aquela... É, eu acho que tem que segurar um pouquinho. Bigode, qual a falta que esse Arrascaeta está fazendo no Flamengo? Se é que você acha que ele está fazendo falta. Pô, quem não acha, está com um parafusinho a menos. Não tem jeito. Porque é só ver o rendimento do Flamengo sem o Arrascaeta, principalmente nesse ano, né. É o cara diferente, é o cabeça pensante, é o cara que consegue encontrar os espaços, é o cara que decide o jogo. Eu não sei se ele tem condições de jogar, nem que seja 20, 30 minutos, essa partida amanhã contra o Racing, mas já é uma primeira notícia para trazer um alento e uma esperança para o torcedor do Flamengo, né. Porque a situação não é fácil, a situação não está fácil. O Everton Ribeiro, talvez, esse jogo contra o Fluminense tenha dado mais confiança a ele. Tomara que amanhã ele consiga reproduzir isso dentro de campo. Porque hoje, sem o Arrascaeta principalmente, o Everton Ribeiro é esse cara. É o cabeça pensante do time. E assim, eu quero ver como é que vai ser essa escalação do Sampaoli, porque estão falando de Pulgar jogando de zagueiro, Vidal ser amantido, é, eu não estou gostando. Mas é o Igor Jesus, cara, não é possível que só eu esteja vendo a torcida que esse moleque é bom de bola demais? Eu não, eu, se eu sou ele, eu entraria com o Rodrigo Caio na vaga do Davi Luiz, entraria com o Igor Jesus na vaga do Vidal, entraria com o Everton Ribeiro no meio, porque não dá mais. Ô, Tuta, o Gabi tinha falado que não queria mais jogar aberto ali, né, no treinador anterior, no Vitor Pereira. Agora está fazendo ali e tal. Se ele quiser ser nove e ponto, bateu o pé, tem o Pedro. Entre os dois hoje, Gabi é reserva? Gabi é reserva. Sem dúvida. O Pedro está mais decisivo do que ele. Hoje ele está, eu acho que ele perdeu um pouco dessa confiança, né. Aí, ó, resenha furada. Isso aqui é um quadro que existe, que os caras jogam aleatoriamente, botam uma sirene e jogam na tela para a gente discutir. Então, é exatamente a pergunta que eu fiz. Gabigol está jogando bem como armador, mas de atacante ele hoje deveria ser banco. Não foi a mesma pergunta, né? É. E aí, fontes, voz do povo. E aí, bigode? Cara, eu acho que aí você tem que ter, no caso do treinador, ele tem que ter a sabedoria de utilizar o Gabriel no espaço correto dentro do campo. Porque você ter Pedro e Gabriel, aí eu acho que tem até... Eu não falo aqui da minha cabeça. Não é a fonte, a voz do povo, não é a voz da minha cabeça, não. Foi o senhor chamado Dorival Júnior que conseguiu... Eu reparei. Antigamente, nesse banco aqui, nesse lado de cá, ficava nosso querido Carletos. Sim. Que falava a Gabriel, não falava a Gabigol. O senhor está falando o Gabriel, o que houve? Não, essa foi só uma forma de falar. Não tem nada a ver com o jejum? Não, não. Não é retaliação? Não, até porque eu falei o Gabigol outras vezes. O senhor segue achando que ele é predestinado? Absolutamente. Que depois do Zicão, ele é o número um, no coração do torcedor. Difícil. Difícil. Não sei, porque tem Júnior... Mas está no top 3. Você concorda, Tuta, com grande parte da torcida do Flamengo que acha que o Gabi, depois do Zicão, hoje, já é o maior ídolo? Eu acho que pelos títulos que ele conquistou, eu acredito. Faz gol em todas as decisões, né? Só o Carioca. Ele ganhou duas Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, Recopa. Ganhou vários títulos. Brasileiro? Brasileiro. Ele foi o único jogador do Flamengo a marcar em todas as finais de Libertadores que ele disputou, né? Mas demora a voltar toda essa confiança? A gente estava falando aqui até no intervalo, né? Que tem bola que, claramente, se fosse antigamente lá contra o Grêmio, na Libertadores, ele deu um bico, a bola foi na gaveta. Cavada que ele deu contra o Santos no Maraca. Demora pra botar essa confiança ou uma partida já é o suficiente? Uma partida é o suficiente. E ele ainda não encontrou essa partida, né? A verdade é essa. Porque ele está tendo chance. Quando você não está tendo chance, o time não está criando. E... Aí você fica. Mas está tendo e ele não está conseguindo fazer o gol. É. Só faz vai mudar daqui a pouquinho. Ele já fez um pacto de carinho, de amor aí com a torcida do Flamengo. Gabigol é muito querido pela torcida do Flamengo. Daqui a pouco volta a fazer gol. Falando em pactos... Mark Sal... Acho que, se não o melhor, um dos melhores laterais esquerdos... Estou falando de Botafogo, família. Um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil... É, Copa do Brasil ainda. Falou. E tem um negócio legal que ele falou sobre pacto. Bota aí pra gente ver. O John, especificamente falando, o John, ele não teve esse tipo de conversa com a gente, né? Claro que passou ali pro Mazuco, passou pro Mister. E a gente tem conversado internamente sobre aquilo que são os objetivos do clube. Obviamente, né? A gente tem conversado muito em ganhar um título esse ano, né? A gente não focou em um ou em outro. A gente colocou isso como meta dentro do nosso trabalho. E isso tá na cabeça dos jogadores, tá na cabeça do Castro. O Castro tem batido toda semana nisso. É importante a gente ganhar um título. Então, a gente não especificou. Ah, pô, vamos focar nesse porra mais curto. Ou tem mais possibilidade. Ou vamos no brasileiro que a gente vai jogo a jogo. Não, a gente não conversou sobre isso. A gente quer ganhar um título, né? Sobre Campeonato Brasileiro. Como a gente mantém essa ideia de jogo após jogo, obviamente, é se manter lá em cima, né? Então, eu acho que Libertadores vai ser uma consequência. A nossa ideia é se manter no primeiro lugar. E a gente vai trabalhar aí quietinho pra que a gente consiga se manter. Ó, Bruno Formiga aí. Bruno Formiga, meu parceiro Jorge Igor. Bruno Formiga lá da Aracatia. Beijo pra você, Formigão. Qual seria o título que o Botafogo tem mais chance? Se é que vocês acham que o Botafogo tem chance de título. Pra mim é sul-americano. Não sei se tudo concorda. Eu, brasileiro, acho que é cedo pra se falar. Concordo. Eu concordo que o time evoluiu bastante. Tá tendo uma sintonia. Mas ainda é cedo pra falar de título. Acho que chegar numa semifinal da sul-americana, acho que chega. Mas título, acho que ainda é cedo. É, porque a grande dúvida, Flávio, é porque a gente não viu esse time decidir nada ainda. O Carioca, que poderia ter sido uma amostra de Chideota Sarri contra time com muito menor investimento. A gente não viu o Botafogo, esse Botafogo, numa decisão, e eu tô falando decisão de mata-mata, né? Porque tem jogos decisivos como ganhou do Flamengo bem na semana passada. Você acha que o Botafogo consegue algum? Tem chance de algum? Eu acho que tem chances. Tem chance da sul-americana principalmente. Quem tem de mais forte na sul? Cara, você sempre tem uma LDU que o Botafogo vai jogar na quinta-feira. É um adversário complicado, tem altitude. LDU ganha de alguém esses dias aí. Ganhou, mas é porque tá no grupo do Botafogo. Ganhou do César Valerro, se eu não me engano. César Valerro, né? É. Você tem o São Paulo na sul-americana, que é um time enjoado. É, e é clássico. O próprio Tolima, são times um pouco mais tradicionais. Mas eu acho que esse Botafogo aí, ele tem condições sim de, óbvio, que se as coisas continuarem acontecendo, o time continuar encaixado, acho que a gente ainda tem no meio do ano uma janela que vai dizer muito também pra sequência da temporada. O Botafogo pode reforçar ainda mais esse elenco que tem hoje. Mas eu acho que dá pro torcedor acreditar sim, tem que ter esperança. Eu acho que o futebol que o Botafogo apresenta hoje pode não ser o que o torcedor desejava. Ah, o futebol criativo. O Botafogo não é o Fluminense. O estilo de jogo do Botafogo não é o estilo de jogo do Fluminense. Mas esse estilo de jogo do Botafogo funciona, tem funcionado. Ô, Tuto, a gente falou de Gabigol, a gente falou de Pedro, a gente falou de Cano, a gente falou de Ares. Falando de atacante ainda, como é que você tá vendo essa volta aí do Tiquinho Soares ao Brasil? Tá bem, tá bem, tá comprometido. E tá fazendo gol, né? Tá tendo oportunidade, atacante é isso. Ter oportunidade tem que concluir fazendo gol. Ele é diferenciado, né, cara? É diferente, ele, sei lá, como é que fala? Ele é oportunista, ele dificilmente perde um gol, claro, que a gente vê o Pedro Raul perdendo. E não é uma crítica não, tá? Porque pra perder, basta tá lá. O goleiro tá no gol, toma gol. E não é que desaprendeu, né? Porque o ano passado, ele fez muitos gols pelo Goiás. Sim. Vice-artilheiro do Brasileiro. É, então. Cara, o Tiquinho dificilmente perde gol e ele tem esse chute de média distância muito forte. E o Tiquinho, além de fazer gols, ele gera ocasiões pros seus companheiros. Ele abre espaço pra chegar meio campista, pro atacante do lado pisar na área. Então, pra mim, é um atacante completo. Já falei isso aqui uma vez e eu gosto muito. Falei desde o início dele, do Porto, já foi muito bem. Aqui no Botafogo também foi muito bem. Bigodinha, boa tarde. O senhor passou muito rápido. Tudo que é bom, passa rápido. É verdade. Infelizmente. No atacante, a casa é sua. Tô sempre aí à disposição, a hora que precisar. Volte sempre. Tô aqui. A casa é sua. Pra você que tá em casa, amanhã a gente volta. Já esquentando esse jogo do Flamengo, que vai rolar amanhã. Vamos trazer campinho, trazer informações do Racing também. Tem Botafogo também. Vamos falar de Botafogo. Enfim, nem o Sol cobre o melhor time do Rio de Janeiro do que esse time maravilhoso que a gente tem. Beijo pra vocês. Até amanhã. Boa tarde. Obrigado pela audiência. Cega ele, meu avô.